Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 77 do livro 1 da Igreja Primitiva. Nós falamos nos tópicos anteriores sobre o fim da perseguição de Nero, a destruição de Jerusalém, e agora estamos falando sobre o período entre Nero e Domiciano, o período de relativa paz que a igreja tem. Ok? E crescimento, um bom crescimento da igreja. O número 2 diz a destruição de Jerusalém e os manuscritos do Mar Morto. Nesse momento, irmão, dos manuscritos do Mar Morto, todos os textos que haviam lá eram textos judaicos. Mas isso é importante para a formação da Bíblia Sagrada e para a história. Por isso eu coloquei aqui na história da igreja, já que a preservação do Antigo Testamento, claro, é importante para a nossa fé, a nossa doutrina. O comentário diz, Quando Jerusalém estava sendo cercada pelo exército romano de Vespasiano, muitos judeus fugiram e levaram os documentos do templo e guardaram em cavernas próximas ao Mar Morto. Esta é a teoria mais aceita para a origem dos manuscritos do Mar Morto. Bom, então eu coloquei aqui como uma nota importante para vocês, já que nesse período, claro, ainda não tinha texto do Novo Testamento, porque esses textos, eles eram todos textos judaicos. Eram os textos que estavam no templo e aqueles que conseguiram salvar, né, os pergaminhos que certamente tinham lá em grande quantidade, eles teriam levado então e guardado em cavernas. E isso vai resultar agora no século XX, quando foram encontrados esses manuscritos do Mar Morto, né. E mais uma vez, como eu digo, a nossa geração é privilegiada, que a nossa geração é a primeira geração a ter esses manuscritos traduzidos. Quando eu era aluno no seminário, lá em 1984, eu me lembro que eu vi uma revista, né, que ela saiu falando sobre a leitura desses pergaminhos e dizendo que quando eles fossem lidos de forma completa, seria provado que Jesus seria um essênio, um discípulo dos essênios, né, que era uma seita judaica, ok. Mas, é, isso daí era afirmado nas gerações anteriores, né, até que agora, já nos anos 2000, acho que foi em 2004 que eles terminaram de ler todos os pergaminhos e nunca encontraram nenhuma referência a Jesus. Eu lembro que na época, a revista Época, publicou uma notícia, assim, até triste, né, que perdeu-se a ligação de Jesus com os essênios. Na verdade, a nossa geração viu eles acusarem, depois viu eles reconhecerem que, na verdade, não havia nenhuma ligação entre Jesus e aquela seita judaica, né.